Vamos falar do Parnaíba que anunciou nova contratação, o goleiro Janilson Cabral. A novidade veio após o afastamento do titular Vitor Guilherme, que teve suspeita de infarto e deve permanecer longe dos gramados por 90 dias. A novidade também é por conta da volta do atleta Honda, que havia se afastado para resolver questões pessoais. Os dois já devem atuar na partida de sábado contra o 4 de julho em Piripiri. As expectativas do técnico Arnaldo Lira são positivas. O Parnaíba Esporte Clube reapresentou seu elenco no centro de treinamento na tarde desta terça-feira. A novidade da vez é a contratação de um novo goleiro, visto que Vitor Guilherme foi afastado por suspeita de infarto e deve permanecer longe dos gramados por 90 dias. Arnaldo Lira já trabalhou com o goleiro e acredita que o atleta possa suprir as expectativas da torcida dentro de campo. O Vitor vinha fazendo um grande campeonato, vinha jogando muito bem, mas na impossibilidade, em virtude do problema da doença, ele ficou de fora e a gente teve que, nas pressas, em cima da hora, a gente teve que contratar um goleiro e aí deu certo com o Janilson, também um bom goleiro e trabalhou comigo no Maranhão e ele foi contratado. No setor ofensivo, o Ronda deve fazer a diferença. O jogador está de volta após afastamento por questões pessoais. Sábado tem jogão entre o 4 de julho e Parnaíba em Piripiri. O técnico tem boas expectativas para a partida e atribui o empate no último jogo à falta de tempo para descanso. As expectativas são as melhores possíveis. A gente vai jogar contra o 4 de julho, uma boa equipe, treinada pelo Mirandinha. Temos a volta do Ronda, também que nós vamos analisar, vamos ter mais alguns dias aí para treinar. E a gente espera poder fazer uma boa partida, mas eu espero que a gente possa jogar melhor. A gente não foi tão bem lá contra o Coriçabá. A gente poderia ter se apresentado melhor. Mas eu entendo também que houve uma logística que, no meu entendimento agora, a gente não fez boa logística. No caso, nós saímos 11 horas da noite daqui e chegamos 8 horas da manhã. Então a gente nem dormiu lá, nem dormiu no ônibus, nem dormiu quando chegou. Então a gente sentiu no jogo um desgaste e eu acho que isso tem sido uma das causas que a gente não se apresentou bem. Agora é torcer. Parnaíba chega bem à segunda rodada do Piauiense. Em segundo lugar em seu grupo e em terceira colocação na classificação em geral. A torcida está confiante de que o time do Litoral deve alcançar a reta final da disputa.